Pessoal, bom dia! Agora é 6h30 da manhã, 16 de novembro de 2022. Estou aqui nas proximidades do Campo do Colégio, aqui de Alto Tequitibá. Choveu muito esta noite, principalmente nas cabeceiras de nosso município, como Correio da Iaçu, dos Faria, Cabeceira da Vagem Grande. O nível do rio está muito alto. A gente fica preocupado. A todas aquelas pessoas que moram também nas encostas, por favor, tenham bastante cuidado. A terra está muito encharcada neste momento e ainda está marcando muita chuva para o dia de hoje. Então, que nós possamos ficar atentos aos moradores, nos prevenir para evitar alguma coisa pior. O que nós temos que fazer é estar observando o nível do rio e também a gente está mantendo contato com o pessoal da Vagem Grande, do Iaçu, local que chove na cabeceira e deságua aqui no rio Jequitibá. Tá certo? Um grande abraço. Pedimos a Deus que esteja nos abençoando aí. Vamos continuar de prontidão.